As fãs argentinas de Justin Bieber se manifestaram neste sábado em Buenos Aires, depois que o cantor canadense anunciou que não poderia levar sua última turnê à Argentina. O motivo é que um juiz argentino pediu em fevereiro deste ano que Bieber se apresentasse aos tribunais para prestar depoimento sobre o ocorrido em 2013, quando o cantor protagonizou uma confusão na saída de uma boate com um fotógrafo, o que gerou uma causa judicial contra ele por supostas agressões. Os advogados do cantor o aconselharam a não ir ao país. As Beliebers se concentraram no obelisco e foram até o tribunal. Pela livre entrada e saída de Justin Bieber na Argentina, foi o lema do evento organizado pelo fã-clube do cantor no país. Com a hashtag MarchaBelieber, as fãs do ídolo Tim conseguiram levar sua convocação ao primeiro post do Stranding Topics no Twitter. A manifestação aconteceu também em outras cidades, como Rio Terceiro em Córdoba, São Luís e Neuquén.